Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar da criação do universo dos planetas, entenderam? Agora eu vou começar a contar. Quem criou o universo, vocês sabem? Quem criou o universo foi o Papai do Céu, sabia? Ele criou o universo francês através de um truísmo cósmico. Não. Através de um fluido cósmico. Fluido cósmico. Fluido cósmico. O que eu vou fazer aqui com vocês, vou fazer de conta. Vou pegar o truísmo. Eu quero ver se vocês sabem. Quero muito ver. Um fluido cósmico. Aí o Papai do Céu criou o universo de um fluido cósmico. Que eu vou mostrar pra vocês, se faz de conta. Nossa, ué, ué. Ué, tá sozinha. Olha gente, tá criando. Ué. E aí? Ficou preto. Aí ele criou o Vênus. O planeta Terra. Por que que é azul, gente? Porque ele é cheio de água. Depois do planeta Terra é Marte. Olha gente, o Marte é... E aí depois do Marte é o Júpiter. Que é o maior planeta do Sistema Solar. Aí depois? Qual é o Saturno? Que tem os anéis, ó. Urano, ó. Urano. E depois é o Netuno. E depois é o Netuno. Fica mais longe do Sol. Vocês gostaram da historinha? Beijo. Tchau. Tchau.